Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lani, aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa em fio náutico poliéster, trabalhada com esse belíssimo ponto, que é o ponto espinha de peixe. Essa bolsa é feita com base inteiriça, olha a parte do fundo, a parte de trás. Ela fica com acabamento dos cantos perfeitos, ó, o outro lado. Olha que linda! O nosso passo a passo de hoje está imperdível! No passo a passo, eu vou ensinar pra vocês também como fazer essa bolsa com outras medidas, né, em tamanho maior. Então, fiquem comigo até o final do vídeo, para não perder nenhum detalhe. Essa bolsa também pode ser feita com fio de malha, tá, pessoal? E pra você que é novo por aqui, está conhecendo o meu canal agora, quer aprender a fazer bolsas lindas de crochê como essa, sem pagar nada, e assistir aos vídeos quantas vezes quiser? Então, baixe e se inscrever aqui no canal, clicando no botão logo abaixo, inscreva-se, ativar o sininho das notificações. Assim, quando eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão, e você não vai perder nenhuma novidade. E se você gostou do modelinho de hoje, deixa eu saber através do seu like, clicando aqui logo abaixo no botão gostei, tá bom? Muito obrigada! E agora, vamos aos detalhes da nossa bela bolsa. De largura, ficou medindo em torno de 26 cm, e de altura, em torno de 16 cm. Essa bolsa é muito econômica. Eu comprei um cone, pessoal, do fio náutico poliéster, número 5, tá? Esse cone vem com 1 kg, e essa bolsa ficou pesando apenas 260 gramas, tá? Então, é muito econômica. Com 1 kg, dá pra você fazer várias bolsas como essa. Trabalhei com agulha de 5 mm. Para fazer a bolsa, a gente vai precisar também de um par de argola articulada. Essa que usei, mede 2,5 cm, tá? Vamos precisar também de uma alça em corrente, que mede 1 m, mas é opcional. Você pode fazer a sua alça com o próprio fio poliéster. Eu coloquei aqui dois mosquetões, mas você pode também prender a tua alça diretamente aqui na argola. E esse fecho para a bolsa, pessoal, mede em torno de 3,5 cm, tá? É um fecho pequeno. Se você não tiver, pode costurar um botão imantado ou colocar zíper na bolsa, tá? E se aí na sua cidade você tem dificuldade para comprar acessórios para a bolsa de crochê, como argola, alça, fecho, fio de malha, fio náutico... Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo, que é o link da minha página do Facebook, tá? Porque lá na minha página do Facebook tem um link fixado de onde eu compro todos os materiais. Lembrando, eu não vendo esses materiais, tá? Eu apenas indico pra vocês e sei que é de confiança, tá bom? Agora que você já se inscreveu aqui no canal e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo 29 correntinhas. Vou fazer aqui um nó para prender o fio. Ó, desse jeito fiz o nó. E a partir de agora, eu vou começar a contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz 29 correntinhas e ficou medindo 22 cm de comprimento. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha para virar, tá? Então, no total, eu fiz 30 correntinhas. Agora, vou virar aqui as correntinhas para trabalhar na parte de trás delas, tá? Vou pular aqui essa primeira alcinha e vou iniciar aqui na segunda. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Na próxima alcinha também. Eu vou fazer aqui uma sequência de 13 pontos baixos, tá? Um em cada alcinha de base, ó. Fiz 13 pontos baixos até aqui. Agora, aqui na próxima alcinha, eu vou fazer dois pontos dentro dela, formando um aumento, tá? Vou fazer um e dois. Aqui na próxima alcinha, eu vou fazer três pontos dentro dela, tá? Formando um aumento triplo. Então, vou fazer um. Dois. E vou marcar esse segundo ponto dos três, tá? Vou marcar aqui o ponto do meio. Agora, eu faço o terceiro aqui dentro, né? Então, fizemos aqui três pontos baixos dentro da mesma alcinha e marcamos o ponto do meio. Agora, aqui na próxima alcinha, eu faço dois pontos, formando um aumento. Um e dois. Então, ficou assim. Fizemos 13 pontos até aqui. Trabalhamos fazendo aumentos em cima de três alcinhas. Na primeira alcinha, colocamos dois pontos. Na segunda alcinha, fizemos três pontos. E na terceira alcinha, fizemos dois pontos, tá? Então, fizemos aqui um total de sete pontos baixos. E marcamos aqui o ponto central. Agora, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada alcinha até o final. Ó. Desse jeito. Fiz 13 pontos baixos até aqui. E terminamos aqui a nossa primeira carreira. Ficamos com um total de 33 pontos baixos. Agora, eu faço... Agora, faço uma corrente para virar o trabalho. A partir aqui da segunda carreira, a gente vai trabalhar pegando aqui na alcinha de trás dos pontos, tá? Então, vou fazer aqui o primeiro ponto baixo, ó. Vou introduzir a agulha aqui. Ó. E a partir desse primeiro ponto, a gente vai iniciar os pontos espinha de peixe, tá? Então, para iniciar, eu vou pegar aqui na perninha desse ponto baixo, ó. Introduzo a agulha e venho aqui para o próximo ponto, pegando aqui na alça de trás, ó. Puxo a laçada e finalizo o ponto, ó. Pego aqui na perninha de fora do ponto, venho para o próximo ponto de base. Puxo e finalizo, ó. Pego na perninha de fora, venho para o próximo ponto. Sempre assim, tá? Ó, pego na perninha de fora, venho aqui para a alcinha do ponto. Desse jeito, ó. Estamos fazendo o ponto espinha de peixe relevo, tá? Então, eu vou fazer aqui, pessoal, 15 pontos... Até chegar ali na parte dos aumentos, tá? Então, já fizemos até aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Ó, então, fizemos aqui quinze pontos. Então, sobrou um ponto e o ponto que tá marcado, né? Sempre vai ficar assim aqui na parte do aumento, tá? Então, aqui nesse primeiro ponto, ó, a gente vai fazer dois pontos dentro dele, tá? Ó, pegando aqui na perninha também, introduzo, faço um, pego na perninha, volto no mesmo lugar, ó, e faço dois. Então, fizemos dois pontos aqui dentro do mesmo ponto de base. Aqui no ponto que tá marcado, a gente vai fazer três pontos aqui nesse topo, tá? Nesse ponto do meio que tá marcado. Então, vou introduzir a agulha aqui na perninha, pego aqui na alcinha de trás e faço um. Introduzo aqui, faço dois. E vou marcar também, pessoal, esse ponto do meio aqui dos três, tá? Então, vou marcar aqui o segundo dos três. Pego na perninha de fora e faço aqui dentro o terceiro ponto, tá? Então, fizemos aqui dentro desse ponto, três pontos e marcamos o do meio, tá? Agora, aqui no próximo ponto, eu vou fazer dois pontos. Um, pego na perninha de fora, volto aqui e faço o segundo, tá? Então, fizemos aqui os nossos três aumentos. Sendo que no primeiro aumento fizemos dois pontos, aqui no ponto do meio fizemos três e marcamos o do meio. E aqui no outro ponto, fizemos dois pontos dentro dele. Então, fizemos aqui um total de sete pontos, tá? Agora, eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base, ó. Um, dois, três, quatro. Ó, eu vou fazer aqui um total de quinze pontos até o final. Fiz quinze pontos até aqui e terminamos a nossa segunda carreira. Na segunda carreira, ficamos com um total de trinta e sete pontos, tá? Quinze até aqui, sete pontos de aumento e mais quinze até aqui. Agora, eu faço uma corrente, dou uma apertadinha aqui nesse último ponto e faço uma correntinha. Viro o meu trabalho e vou iniciar aqui a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto aqui pra começar, né? Um ponto baixo. Vamos iniciar, a partir desse ponto baixo, o ponto espinha de peixe, ó. Ó, pego na perninha de fora, venho para o próximo ponto. E vou fazendo os meus pontos espinha de peixe, ó. Ó, então, vou trabalhar desse jeito até fazer dezessete pontos, tá? Quando eu fizer dezessete pontos, eu volto pra gente iniciar aqui os aumentos. Ó, fiz dezessete pontos até aqui. Contando com esse primeiro, o primeiro pontinho, ele fica meio pequeno, pessoal. Mas ele tá aqui, ó, tá? Então, daqui até aqui, eu tenho dezessete pontos. Olha, e me sobraram dois pontos. Tem um ponto vago e esse ponto marcado. Nesse primeiro ponto, vamos colocar dois pontos, formando um aumento. Então, pego aqui na perninha de fora do ponto e faço um e dois. Fiz dois pontos. Agora, venho para esse ponto marcado, pego aqui na perna de fora do ponto e faço um e dois. No mesmo ponto. Tiro o marcador e marco esse ponto aqui do meio, né? Que vamos fazer agora três pontos. Então, fiz dois pontos dentro desse ponto, vou fazer aqui o terceiro. Fiz três pontos aqui dentro e marquei o ponto do meio. Agora, aqui no próximo ponto, eu vou fazer dois. Um. E dois. Então, fiz aqui um total de sete pontos, tá? Agora, pego na perninha de fora e sigo fazendo um ponto para cada ponto de base, ó. Vou trabalhar assim até o final. Olha, desse jeito até aqui. Fiz dezessete pontos até aqui e terminamos a nossa terceira carreira. Aqui na terceira carreira, ficamos com um total de quarenta e um pontos, tá? Dezessete até aqui, sete aqui no meio e dezessete aqui do outro lado. Agora, vou ajustar um pouquinho esse ponto, tá? E vou fazer uma corrente para virar. Viro o meu trabalho, faço aqui no primeiro ponto, um ponto baixo, ó. A partir desse ponto baixo, pego na perna dele e inicio aqui os meus pontos espinha de peixe, ó. A gente vai fazer dezenove pontos até aqui, tá? Fiz dezenove pontos até aqui e tenho dois pontos. Esse do meio e o ponto marcado. Aqui no primeiro ponto, eu vou colocar dois pontos, tá? Um. E dois. Aqui no ponto marcado, eu vou colocar três. Um. Dois. E vou marcar esse segundo. Marquei aqui o segundo ponto dos três e vou colocar aqui o último ponto. Fiz aqui dentro, três pontos. Agora, aqui no próximo ponto, eu coloco dois pontos. Um. E dois. No próximo ponto, um ponto apenas, tá? Agora, eu sigo colocando um ponto para cada ponto de base até o final. Ó, desse jeito, eu vou trabalhar até aqui. Fiz dezenove pontos até aqui e concluímos a quarta carreira. Aqui na quarta carreira, ficamos com um total de quarenta e cinco pontos, tá? Dezenove pontos até aqui, sete aqui no meio e mais dezenove até o final. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho, tá? A partir da quinta carreira, não vamos mais fazer aumentos, tá, pessoal? Vamos trabalhar aqui os pontos contínuos. Então, a partir de agora, em cada carreira, teremos quarenta e cinco pontos, tá? A gente vai fazer assim. Um ponto baixo aqui no começo. A partir do ponto baixo, a gente inicia o ponto espinha de peixe, ó. E vamos trabalhando ponto sobre ponto, tá? Desse jeito. Eu vou concluir aqui a quinta carreira. Quando chegar ao final, eu volto com vocês, tá? Cheguei ao final, terminei aqui a quinta carreira. E aqui na quinta carreira, ficamos com um total de quarenta e cinco pontos. E está ficando assim o nosso trabalho, ó. Agora, pessoal, vou fazer aqui mais dezessete carreiras. Contando com essa carreira aqui, que já fiz de pontos contínuos, vou fazer um total de dezoito carreiras para crescer a bolsa, tá? Agora, uma dica, tá, pessoal? Para quem quiser fazer essa bolsa mais funda, é só continuar repetindo essas carreiras aqui de aumentos, tá? Como, por exemplo, aqui na quarta carreira, fizemos dezenove pontos e os sete pontos de aumentos aqui no meio, né? E mais dezenove. Se você quiser a bolsa mais funda, você pode continuar. Como, por exemplo, aqui na quinta carreira, seria vinte e um pontos, né? Os aumentos aqui no meio e mais vinte e um pontos, tá? E assim sucessivamente. Eu vou parar por aqui e vou medir pra vocês terem uma noção. Então, olha, até aqui, a minha bolsa tá medindo em torno de dezessete centímetros de profundidade. Lembrando que a gente ainda vai fazer uma outra parte aqui em cima, né? Que vai dar mais profundidade para a bolsa. Agora, para quem quer aumentar aqui essa parte do início, né? Que a gente iniciou com vinte e nove correntinhas, é só você acrescentando de duas em duas. Eu iniciei com vinte e nove. Você pode iniciar com trinta e uma correntinhas, trinta e três. Você vai acrescentando de dois em dois ou diminuindo de dois em dois, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a minha bolsa. Eu vou fazer aqui mais dezessete carreiras de pontos contínuos, tá? Ao final, eu venho pra gente fazer a outra parte. Fiz dezoito carreiras aqui no meio, ó. E quatro carreiras aqui de aumentos no início, né? Nós temos um total de vinte e duas carreiras. Então, aqui as dezoito carreiras ficaram medindo dezessete centímetros, tá? Aqui nessa parte do começo, tem seis centímetros. E aqui no total, olha, até onde a gente trabalhou, temos vinte e um centímetros. Olha como está ficando a nossa bolsa. Esse ponto é muito bonito, pessoal, ó. Agora, a gente vai dar início às carreiras de diminuições. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Vou iniciar com um ponto baixo. A partir desse ponto baixo, eu inicio meus pontos espinha de peixe. Ó. Contando com aquele ponto baixo, eu vou fazer dezenove pontos, tá? Até iniciar ali a diminuição. Ó. Desse jeito, eu vou fazer dezenove pontos até aqui. Fiz dezenove pontos até aqui. Agora, vamos iniciar as diminuições, tá? Então, eu vou unir esses dois próximos pontos em um só, tá? Então, eu pego aqui na perninha de fora, introduzo a agulha, puxo a laçada e deixo. Venho para o próximo ponto, puxo e deixo. E fecho tudo de uma vez, tá? Agora, eu vou unir três pontos. Pego aqui na perna de fora. Introduzo a agulha nessa alcinha, puxo e deixo. Na próxima também, ó. E agora, na última. Tem uma, duas, três, quatro, cinco alças na agulha. Laço e fecho todas, tá? Agora, pego aqui na perninha de fora. E vou unir esses dois pontos também. Então, um. E dois. E fecho tudo, tá? Então, nós trabalhamos aqui em cima de sete pontos. Agora, eu pego aqui na perninha de fora do ponto. E sigo fazendo um ponto para cada ponto de base até o final, tá? Fio dezenove pontos até aqui. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. Vou iniciar com um ponto baixo. A partir do ponto baixo, inicio os pontos espinha de peixe. Agora, aqui nessa carreira, eu vou fazer dezessete pontos até o início das diminuições, tá bom? Então, eu vou adiantar até aqui. Fiz dezessete pontos até aqui. Agora, vou unir esses dois pontos. Então, pego aqui na perninha de fora. Introduzo o puxo e deixo no próximo também. Agora, pego na perna de fora e vou unir aqui três pontos, tá? Formando uma redução. Uma, duas e três. Fecho todas. Pego na perna de fora e vou unir dois pontos. Um e dois. Agora, pego aqui na perninha de fora do ponto e sigo fazendo um ponto para cada ponto de base, tá? Vou fazer dezessete pontos até o final. Fiz dezessete pontos até aqui. Agora, faço uma corrente, viro o meu trabalho, inicio com um ponto baixo. A partir do ponto baixo, inicio os pontos espinha de peixe. Nessa carreira, a gente vai fazer quinze pontos até as diminuições, tá? Então, vou adiantar até aqui. Fiz quinze pontos até aqui. Agora, vou iniciar as reduções. Então, vou unir esses dois pontos. E vou unir aqui os próximos três, ó. Um, dois e três. Agora, vou unir dois. Um e dois. Pego aqui na perninha de fora do último ponto e faço agora quinze pontos contínuos, tá? Um ponto em cada ponto de base até o final. Fiz quinze pontos até aqui. Agora, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Nessa carreira, a gente vai trabalhar inteira de pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui um ponto baixo no começo. No segundo, tá? Ó. Eu vou fazer aqui, pessoal, treze pontos baixos, tá? Não faço mais o ponto espinha de peixe. Vou fazer treze pontos baixos até iniciar ali as reduções, tá? Desse jeito aqui. Olha, fiz treze pontos baixos até aqui. Agora, eu vou unir esses dois pontos. Então, vou introduzir, puxar e deixar, introduzo, puxo e deixo. E finalizo tudo. Agora, vamos unir esses três pontos. Então, pego aqui na perninha de trás, puxo e deixo. Do segundo também. E do terceiro ponto, ó. Dou altura, laço e tiro tudo de uma vez. Agora, esses dois pontos. Um, dois, né? Introduzo, puxo e deixo. Introduzo, puxo e deixo. E finalizo tudo. Agora, eu sigo fazendo meus pontos baixos até o final da carreira, tá? Fiz treze pontos até aqui e terminei a carreira. E essa foi a última carreira aqui do corpo da nossa bolsa, tá, pessoal? Então, o nosso trabalho ficou assim, ó. Esse é o lado que a gente tava trabalhando. O lado avesso e lado direito dessa bolsa é opcional, tá? Mas eu vou usar esse lado aqui como avesso. Vou costurar aqui os cantos, tá? Aqui é o lado que a gente tava trabalhando. E depois, eu vou virar essa bolsa do outro lado, tá? Então, a partir de agora, a gente vai dar início ao fechamento aqui dos cantos da bolsa. Você pode fechar com agulha de crochê e também pode fechar com agulha de tapeceiro, tá? Eu vou fechar com agulha de crochê com pontos baixíssimos. Então, aqui eu tenho o último ponto, né, que a gente fez. Venho aqui para o outro lado, pego aqui na perninha de dentro, ó. A gente vai trabalhar pegando aqui nessas perninhas, tá? Puxo o fio e inicio aqui o fechamento, tá? Venho para o próximo ponto, olha. Pego também no próximo ponto do outro lado. E fecho com ponto baixíssimo. Então, ficou assim, ó, perna de dentro com perninha de dentro, tá? Ó. E fecho com ponto baixíssimo. Vou assim até... Até aqui, tá? Até o final. Ó, estou chegando ao final, vou pegar aqui o último ponto de cada lado, ó. E vou finalizar. Agora, vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar com agulha de tapeceiro. Agora, com agulha de tapeceiro, eu vou esconder esse fiozinho aqui por baixo dos pontos, tá? E vou selar essa pontinha, pessoal. Esse fio de poliéster, ele desfia bastante. Então, a gente precisa selar com a chama do isqueiro, tá? Ó. E fixar. Pronto, já arrematei. Eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, na perninha de dentro. Com a perninha de dentro aqui do outro lado. Vou puxar o fio que vem do novelo, não fiz nó, tá? Ó, ficou assim. Depois, eu vou arrematar essa ponta. Agora, venho para o próximo ponto. Introduzo aqui na perninha de dentro com a perninha de dentro. E vou fazendo pontos baixíssimos, tá? Do mesmo jeito que a gente fez ali do outro lado. E depois, eu vou cortar, arrematar. E vou arrematar também essa pontinha do mesmo jeito. Prontinho, já arrematei aqui os dois lados, olha, todas as pontinhas. Agora, eu vou virar a bolsa do lado direito, tá? Do lado que eu escolhi para ser o lado direito. Olha que formato lindo que já está a nossa bolsa, ó. Olha os cantos. Agora, a gente vai iniciar o acabamento, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui no centro, aqui no meio do canto, ó. Vou puxar o fio que vem do novelo, não fiz nó. E nem vou fazer correntinha, tá? Puxei o fio, agora venho aqui em cima dessa parte alta aqui da carreira, ó. Introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Ajusto. Agora, venho aqui para a parte mais baixa. Pego aqui em duas alcinhas do ponto, ó. E faço um ponto baixíssimo. Agora, na direção aqui da parte alta. Na direção aqui da parte baixa. Pego duas alcinhas. Ó, aqui em cima. Aqui, pegando duas alcinhas. Aqui em cima. Tá vendo? Então, eu vou dar a volta, trabalhando desse jeito, tá, pessoal? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Olha, dei a volta fazendo pontos baixíssimos. Fiz aqui o último ponto, ó. Aqui tá meu primeiro ponto, que é aquela correntinha, né? Agora, eu vou encerrar em cima daquela primeira correntinha da carreira. Pegando aqui na alcinha de cima, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo. Se você quiser marcar esse ponto, é bom pra não se perder depois, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira. Agora, eu vou fazer umas voltas de pontos baixíssimos, olha. Pegando apenas na alcinha de trás de cada ponto. Estou fazendo esses pontos mais apertadinhos, porque a minha intenção é dar uma leve fechada aqui na abertura da nossa bolsa, tá? Então, eu vou trabalhar desse jeito, ó. Quando chegar aqui no final, eu vou encerrar e iniciar do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, eu vou adiantar aqui algumas voltas de carreiras de pontos baixíssimos. Ao final, eu volto pra mostrar pra vocês a quantidade que fiz, tá? Fiz cinco carreiras de pontos baixíssimos. Trabalhei aqui até o ponto marcado. Agora, eu vou dar um espaço no fio. E vou cortar para arrematar. Agora, com a agulha de tapeceiro, vou remover o marcador, vou pular esse ponto marcado, venho aqui no próximo, introduzo embaixo dele, ó, e levo para trás. Agora, eu venho aqui nesse último ponto que a gente fez, introduzo a agulha dentro dele e pego também essa alça aqui de baixo. E levo o fio lá pra trás, ó. Dessa maneira, simulei aqui o último ponto, olha, para o acabamento ficar invisível. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por baixo dos pontos. E depois, vou cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Prontinho, já arrematei. E agora, a gente vai fazer a base para colocar aqui o fecho tic-tac, tá? Eu escolhi aqui esse fecho. Ele tem umas travas aqui atrás e vem com essa chapinha, tá? Esse fecho tem um tamanho pequeno, ó, ele mede em torno de três centímetros e meio, mas você pode escolher um fecho da sua preferência. Então, nós vamos fazer aqui uma base para prender o fecho, tá? Então, eu vou fazer aqui um nó, ó. Esse nó, eu vou contar como uma corrente, tá? Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? Então, contando aqui com o nó, eu tenho oito correntinhas. Agora, viro para trabalhar aqui na parte de trás delas, pulo a primeira e venho na segunda. E vou fazendo pontos baixos, tá? Pegando aqui na alcinha de trás. Fizemos aqui seis pontos baixos e chegamos aqui no nó. Aqui dentro desse nó, nós vamos colocar três pontos baixos. Um, dois, e três, ó. Fiz três pontos aqui dentro do nó para formar a virada. Agora, eu puxo o fiozinho aqui do nó para ficar bem fechado, tá? Por isso, a gente usou o nó aqui como correntinha, que é pra fechar totalmente aqui o miolinho. Agora, eu vou esconder essa ponta e vou fazer aqui seis pontos baixos. Um, dois, fiz seis pontos baixos aqui desse lado. A nossa base já está pronta, tá? Se você estiver trabalhando com o fecho maior, você pode fazer mais carreiras aqui. Agora, eu vou escolher o lado que eu quero pra frente. Vou escolher esse lado aqui, o lado é opcional, tá? Olha, pessoal, amassei minha bolsa assim para encontrar o meio, tá? Aqui, olha, contando essas partes altas do relevo, eu tenho treze carreiras de relevo. Então, separei aqui no meio uma carreira e deixei seis para cada lado, ó. Então, eu vou dar um espaço aqui no fio, ó. E vou cortar para prender ali na bolsa, tá? Um pedaço assim já tá bom. Vou mostrar aqui pra vocês que toda vez que eu corto o fio, eu dou uma leve selada, tá? Porque esse fio, ele desfia um pouco. Então, com agulha de tapeceiro, vou posicionar a minha base com o lado direito pra cima, que é esse lado aqui. Vou iniciar aqui num ponto antes do meio, tá? Vou levar esse fiozinho lá pra trás. Agora, venho de dentro para fora, em cima desse ponto que eu marquei, aqui, tão vendo onde tá saindo? Saio com a linha aqui pra frente, introduzo aqui no centro do meu fecho, ó. Agora, pego aqui nesse último ponto, ó, e num ponto do lado aqui do ponto central, tá? E levo esse fio lá pra trás. Olha, o fecho já está preso, agora aqui por dentro, eu vou fazer um nó. Vou apertar e vou esconder esse fio aqui por baixo, tá? Caminhar por baixo dos pontos, cortar o excesso e selar com a chama do esquina. Agora, vou prender a parte de cima do fecho aqui na ponta da base que a gente fez, tá? Então, eu vou abrir aqui, aqui tem umas garrinhas, ó. Vou prender e apertar bastante pra ficar bem firme, tá? Já fixei, olha, tá bem presinho. Agora, a gente vai prender essa outra parte do fecho, tá? Fiz a mesma marcação que a gente fez lá atrás. Então, vou introduzir essas garras, olha, tão vendo? Aqui, onde tava marcado, aqui em cima, tá? Esse fecho, ele tem aqui as garras um pouquinho curtas, olha. Mas, dá pra fechar, tá? Daí, eu vou colocar essa chapa aqui atrás e vou amassar essas perninhas pra fora, tá? Olha, tinha uma pontinha pequena, mas eu amassei, tão vendo? Agora, eu vou prender aqui nas laterais as argolas articuladas, tá? Então, eu vou pegar aqui no cantinho e a alça em corrente, ó. Prontinho! E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Muito obrigada! Tchau! E até o próximo vídeo!